Carros e consórcio aqui no Salão de Paris. Nós estamos aqui com o Rogério Franco, que é o gerente de comunicação da Citroën Brasil. Vamos saber dele as novidades que estão aqui nesse salão. Rogério, quais as novidades que a Citroën traz aqui para esse salão para atender essa demanda, essa tendência automobilística mundial? Bom, a Citroën traz toda a sua tecnologia criativa a serviço do bem-estar. Ou seja, modelos que trazem uma tecnologia embarcada e são desenvolvidos para superar a expectativa dos nossos clientes, que são, em geral, clientes exigentes. Como vocês sabem, a gente não atua no segmento popular. Nós oferecemos produtos completos e recheados de conteúdos e de muita tecnologia. Falar do Salão de Paris é uma coisa extraordinária, como você falou. A sua marca, a nossa marca, a Citroën, tem trazido, atendido um público mais seleto, um público mais exigente. E no Brasil, daqui a três semanas, estaremos lá com o Salão Brasileiro. Já podemos adiantar alguma coisa, o que a Citroën vai levar, ou vai criar uma expectativa até lá? Não, a gente está preparando realmente um salão muito forte, com bastante energia, muita tecnologia, muito entretenimento para o nosso cliente e para os visitantes que forem dar uma passadinha no nosso stand em São Paulo, no Parque do IMB. Eu posso antecipar que, assim como aqui em Paris, nós vamos ter o nosso stand dividido entre marca Citroën e marca DS. A linha de produtos DS, a linha distintiva, acabou de virar. Foi anunciado ontem aqui em Paris. Você está dando em primeira mão uma marca, uma marca premium e que vai, nos próximos anos, estar sendo uma marca que vai ser um divisor de águas de tecnologia dentro do grupo PSA em todo o mundo. E no Brasil, a gente também vai ter o espaço da Citroën e o espaço da linha DS. Eu posso já dar uma pincelada dizendo que, do lado da Citroën, a gente vai ter o nosso C4 Lounge, toda a gama C3, C3 Picasso, Aero Cross, e a gente vai ter um carro conceito, que é o Cactus, que foi justamente o carro conceito que deu origem ao C4 Cactus, que está presente aqui. Quer dizer, isso é uma coisa fantástica. E do lado da DS, a gente vai ter o SUV, um novo SUV, do segmento M médio-grande, que é o SUV DS6, que também vai abrilhantar a nossa feira e a festa na marca. Pois é, carro de consórcio agradece, parabeniza você, a Citroën, toda essa família, trazendo essas novidades bacanas, e nós nos encontraremos, com certeza, em São Paulo, no próximo Salão. Até lá. Até lá. Carros e consórcio, especialmente para você, em primeira mão, todas as novidades do Salão de Paris.